Mesmo quando o sol silêncio parece estar me ouvindo Teus olhos não desapegam de mim Invisível como o vento, só promove o moinho Tua força se me leva a prosseguir Ainda que ao redor só enxergue escuridão A Tua luz me revela o caminho Se o medo vier ofuscar minha visão Em Tua direção eu vou Pois confio no Senhor Não importa onde eu estiver No abismo, na montanha até Sei que vai estar comigo aonde eu for Se os problemas tentam derrubar minha fé É Tua forte mão que me mantém de pé Esconder-me sobre Tuas asas Eu vou Mesmo quando o sol silêncio parece estar me ouvindo Teus olhos não desapegam de mim Invisível como o vento, só promove o moinho Tua força se me leva a prosseguir Pra ainda que ao redor só enxergue escuridão A Tua luz me revela o caminho Se o medo vier ofuscar minha visão Em Tua direção eu vou Pois confio no Senhor Não importa onde eu estiver No abismo, na montanha até Eu sei que vai estar comigo aonde eu for Se os problemas tentam derrubar minha fé É Tua forte mão que me mantém de pé Esconder-me sobre Tuas asas Eu vou